Fala moçada, beleza? Como é que você tá? Galera, hoje também com Nubia Global Sim, Nubia Global outra vez Faz dias que eu não posto Nubia Global, galera Mas, estamos aqui e, cara, já vamos começar a ver as novidades, né? Quer dizer, começar a ver as novidades não, porque eu já vi Só que a gente vai começar a juntar, velho Nossa conta vai começar a farmar moeda Como vocês sabem, no início de todas as contas é fácil de ganhar moeda Mas, quando começa a ficar um pouco velha Vocês sabem que é muito difícil ganhar moeda Então, com essa campanha de login, a gente vai conseguir ajuntar algumas moedas, cara No caso, 700 moedas E na próxima semana tem mais 700 É legal Então, vamos aqui, ó, botar em próximo E já vamos começar a receber, né? Aqui tá os eventos dessa semana Como a Konami prometeu Tem box É, essa box aqui ela não tinha prometida Mas tem aqui, ó, match day em dobro Também tem o evento Black Ball O Open Challenge em dobro E é bom que a gente vai começar a farmar GP Pra gente comprar um olheiro pra contratar o Cristiano Ronaldo A gente já tem dois Precisa de mais um pra completar três E a gente contratar Aí assim, a gente tem um centroavante de respeito Aqui, ó, temos aqui série A Team Que é a turnê Em dobro também Então, vamos conferir aqui Vamos receber isso daqui, ó Vou pra 710 moedas Ah, legal Quando vem Clube Select Ou Empresários Melhores A gente roda Lembrando que a gente já tirou o Tote aqui Então a gente não vai atrás de mais ninguém A turnê Se vale a pena jogar aqui Sylvie Ó, os bilhetes de contratual É a mesma coisa É, só o GP que é em dobro E os preparadores Então, vamos voltar aqui Vamos dar uma olhada aqui, ó O match day O match day dessa semana é ótimo, galera Ótimo Olha isso Em dobro, cara Em dobro Tá aí, ó Onde era 20 Agora é 40 40 de novo Então 80 80 mais 120 200 E também ainda tem preparadores de posição Token de habilidade Ah, legal, garoto Show de bola Ah Aí sim E também temos aqui O nosso Ah, cara Olha isso Temos Tanto o GP em dobro Como a gente pode jogar aqui E ganhar uma black ball Top, hein Show de bola Então Vamos voltar aqui, ó Vamos só montar nosso time aqui E a gente já vai jogar uma partida Pra conseguir a black ball Terminar a partida A gente já vai rodar Pra nós Conseguir um jogador Já pensou Vim Cristiano Ronaldo Rapaz Rapaz Ah, não sonha muito não, cara Vamos lá Vamos ver aqui O nosso time Ah, o Guidozinho tem que entrar Porque o gerenciamento não é alto Então Vamos lá Cara Eu vou jogar com esse técnico Vou jogar uma partida com esse técnico Galera Fala aqui nos comentários O que é que vocês vão fazer Com as moedas de vocês Vocês vão gastar Aqui Nesses empresários Ou não Fala aí o que é que vocês vão fazer com elas Então vamos vir aqui, ó No Open Wayfutebol E vamos ver aqui, ó Esse aqui é interessante Porque mesmo se você Empatar Ou perder Você vai ganhar a black ball Hum Então é interessante Vamos vir aqui, ó Escolher uma Um time Vou escolher o time que tiver 4-3-3, cara Que tiver 4-3-3 aqui A gente tá jogando Ó Vai ser o Barcelona mesmo É isso Vamos lá de Barcelona E esse é o nosso time Titular Vamos nessa Vamos jogar Vamos ver se a gente consegue A black ball E já vamos rodar Na hora que terminar aqui, cara Black ball, garoto Vamos lá Já atualizou os dados aí Vem enfrentar um cara Muito forte Então Ó Como que veio o nosso time Mas que beleza, cara Ó Show de bola Nossa Interessantíssimo Sérgio Vamos Vai sair Vamos lá O time nosso adversário Também é Barcelona, cara Ele tem uma pontuação Bem alta, velho Vamos nessa É Enfrentar aí Barcelona contra Barcelona Ele tem uma pontuação Bem legal Então vai ser um jogo Bem interessante, cara Vamos lá Opa Arthur Passou Dembélé na ponta Velocidade Coloca pra trás Passou Messi Gol Legal 1x0 4 minutos 1x0 Vamos que vamos Messi já começou Abrindo o placar, garoto Ô Messi Rapaz Tu tá na bala Então vamos que vamos Vamos fazer Gol, garoto Vamos ganhar essa partida Aqui, ó Opa De Jong Nosso holandês Que joga muito Ah, Messi É, tá jogando bem E aí, Piquet O cara que dorme na zaga Boa, Neto Vamos ter que confiar no Neto agora, hein Opa, garota Passa aqui Garoto Passa Dembélé de novo Coloca aqui, ó Gris Mano Esse Dembélé Tá enchendo o saco demais, cara 2x0 Com 16 minutos Mano O cara que Dono dessa conta É ele que tá jogando mesmo Talvez não seja A formação que Que ele é acostumado a jogar Talvez seja isso também Porque o cara tá levando um baile, velho Aqui, ó Lenglet Boa E aí, Lenglet Show de bola, garoto Ah, ó Mano Os caras tão dando um baile Ah Arthur Grisma Coloca aqui, ó Messi Opa Passou aqui na lateral Passou Ah Não Vamos ver onde Opa Garoto Sérgio Roberto Piquet Opa Piquet Não dá um passe assim, não, cara Opa, garoto Olha isso Olha isso Vamos puxar Escanteio Vamos tentar fazer um golzinho olímpico Ah, bati muito forte Forte demais Jordi Alba Busquete Mano A bola tá batendo nos caras Os caras tão se assustando, velho Que jogo é esse? Que partida é essa? Muito mais estranho Que assim Dois a zero no primeiro tempo A gente tá jogando um bem melhor Arthur Arthur Coloca aqui Opa Opa Poxa vida Que golaço, cara Mano Nossa, velho Olha esse gol Caraca Foi tão bonito Que o maluquinho deixou o replay, velho Sensacional Que isso? Que isso? Só golaço Neto Sérgio Busquete Vamos sair aqui desse perigo aqui Sai aqui Griezmann Coloca aqui Develê Passou o nosso lateral Passou o lateral Coloca aqui Griezmann Ah, atrás tag Chegou na frente Vamos ver aqui Aqui Tira E aí, Piquet Boa, garota Ah, ainda bem que foi falta Ah, só faltou dominar bem Esse passe longo E aí Não, mano O cara tá com muito azar, velho O travessão Vou fazer tabela Vamos, Messi Deu certo, cara 4x0 Meu parceiro Tá sendo show Coloca lá pra frente Neto E acaba a partida 4x0 Fizemos um golaço Com o Lionel Messi Mano Golaço Na moral 4 chutes 4 gol Eu fiquei um pouco assustado Com a pontuação dele No início Só que Não teve tanta diferença No resultado, cara A gente ganhou E a pontuação dele Era muito boa Mas agora Vamos rodar Nossa Black Ball Vamos ver que a gente vai ganhar Então, vamos lá Parabéns Você completou O Rooking Challenge Então, vamos receber Nossa Black Ball E já vamos rodar Pra ver que a gente Vai conseguir ganhar Tomara que Mano Já pensou Vim Cristiano Ronaldo Sensacional Vamos ver que a gente Vai tirar E galera Fala aqui nos comentários Quem foi que você tirou Cara Quem foi que você tirou Vamos dar uma olhada Aqui na ficha Do Cristiano Ronaldo Pra ver se ele vem Já pensou Vamos lá Mano Eu não vou nem olhar Vocês vão olhar Ó Só vocês vão olhar Eu não vou olhar Será que a gente vai Mano Tomara que venha Cristiano Ronaldo Vou olhar agora Em 3 2 2 1 Quem é esse cara É do Da Roma Não, da Roma não Ele é do Do Tottenham Zagueiro do Tottenham Aldevar Ah velho Não foi tão Lá Essas coisas É Não vai servir Para o nosso time Não A gente não É Pelo menos a partida Foi boa Para a gente ganhar Esse carinho aqui A partida foi boa Legal Gostei mais da partida Do que do jogador Que eu tirei Mas é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos próximos vídeos A gente vai zerar os próximos eventos Tanto Match Day Cara Vamos zerar muitos eventos É isso Vou ficando por aqui Valeu E Fui